Um dos motivos da saída de Nelson Taix do governo foi a pressão do presidente Jair Bolsonaro para impor ao SUS o uso de um medicamento que não tem eficiência comprovada no tratamento da Covid-19 e que ainda oferece riscos de efeitos colaterais graves. Essa insistência do presidente, que também foi motivo do desgaste do antecessor de Taix, Mandetta, deixa a comunidade científica intrigada, porque dentro e fora do Brasil, muitos estudos já mostraram resultados insatisfatórios e até perigosos do emprego da hidroxicloroquina. Um estudo americano avaliou o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 em centros de veteranos do país. 368 pacientes foram acompanhados. Mais de 27% dos que foram tratados com hidroxicloroquina morreram. 22% dos que receberam medicamento, combinado com antibiótico, também morreram. Entre os que não receberam os medicamentos, a mortalidade foi de 11,4%. O jornal The Washington Post destacou uma pesquisa feita por médicos brasileiros e publicada numa das principais revistas médicas do mundo. No Brasil, os pacientes que foram tratados com a cloroquina registraram uma taxa de mortalidade 3,6 vezes maior. As universidades de Albany e Colúmbia também não encontraram benefício no uso desses medicamentos. O estudo da Colúmbia ainda verificou o aumento de casos de parada cardíaca entre os que receberam hidroxicloroquina. Apesar dos resultados da pesquisa, o presidente Donald Trump continua defendendo o uso do medicamento no tratamento da Covid-19. Um dos principais especialistas em vacinas dos Estados Unidos, o Dr. Rick Bright, foi chefe de pesquisa no Departamento de Saúde do país e disse que foi demitido do cargo depois que criticou a postura de Trump em relação a medicamentos sem eficácia confirmada. Na quinta-feira, Bright depois no Comitê de Saúde da Câmara e denunciou a pressão política sobre cientistas federais para que montassem um protocolo para aprovar o uso generalizado da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Depois da denúncia, a FDA, agência americana que regula medicamentos, emitiu um comunicado, afirmando que continua avaliando a autorização para uso emergencial da hidroxicloroquina. O comissário da FDA, Stephen Hahn, negou que o presidente tenha pressionado a agência para que o uso da cloroquina fosse autorizado. Mas o site da agência alerta contra o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina para a Covid-19 fora do ambiente hospitalar ou de um ensaio clínico, devido ao risco de problemas no ritmo cardíaco.